Oi, oi gente, estou passando para gravar um novo vídeo, eu me chamo Rivaldo Santos e a música que eu vou gravar o cover é da música Existe Vida Aí da cantora Suede Silva Suede, é E pessoal, vocês já deixem seu like, compartilhem e vamos para o vídeo Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque quer impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida e vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque quer impactar Eu já lhe aviso logo Eu já lhe aviso logo Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida, não terminou Ainda tem jeito, não acabou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí